Beleza pessoal, canal do Guga chegando, eu tô pedindo aí pra você dar um like, ativa o sininho, corre nas notificações Canal do Guga chegando aí, trazendo um documentário especial aí sobre a nossa querida cidade aí de Presidente Prudente Canal do Guga, dê um like, ativa o sininho, corre nas notificações, é o chá com tretas É o chá com tretas aí, especial aí, cidade de Presidente Prudente E é pessoal, e a cidade de Presidente Prudente aí, pra quem não sabe aí, ó Já estamos aí com mais de 250 mil habitantes, mais de 250 mil habitantes Aqui na cidade de Presidente Prudente, sobre ela aí aconteceu aí vários ocorridos aí nas décadas aí anteriores Pra quem é mais antigo, e a gente vai tá trazendo aí curiosidades, né Atuais aí, sete curiosidades aí, mais conhecidas aí, que muita gente aí, eu falando aqui Vai se recordar, vai se lembrar, e eu peço pra você comentar aí embaixo, hein É a cidade de Presidente Prudente, a gente fez uma listinha aí, ó, de sete, né Sete aí, ó, acontecidos aí na nossa cidade de Presidente Prudente Sabemos que a cidade de Presidente Prudente é cheia de encantos Mas também, você ainda não sabe também que há muitas curiosidades Então fizemos sete aí curiosidades aí da cidade de Presidente Prudente Chá com tretas, se você quer emagrecer, eu vou tá deixando aí no link na descrição aí, ó Um produto aí especial pra você que quer emagrecer aí, natural, tá bom, pessoal? Sem danos à saúde, corre na descrição do vídeo aí, dá uma clicada Pra você tá conferindo aí, eu peço pra você dar um like, ativa o sininho Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, chá com tretas, bora lá Especial Prudente, Presidente Prudente E a primeira lenda aí que tivemos aí, isso aí é do Vlad O vampiro de Presidente Prudente Quem lembra, pessoal, do Vlad? É a lenda aí do Vlad, aí, ó, conhecido como o vampiro de Presidente Prudente A foto dele vai tá aparecendo aí, ó, do lado aí É, ó, uma das lendas prudentinas aí Que atrai, o Vlad aí atraiu cerca de 15 adolescentes da cidade Para essa seita, era uma seita que tinha Ele falava aí que eram legiões dos salvadores do mundo Por isso que eu falo, pessoal Prudente acontece coisa até do arco da veste Que a vaca só falta tossir A promessa do Vlad aí era imortalidade Né? Imortalidade, aí seria possível morder os pescoços das vítimas e chupar o sangue Né? Ocorreu aí, a história ganhou repercussão aí, ó Passou aí nos telejornais aí, o Vlad Depois o cara acabou se entregando É, o Vlad Vamos lá, pessoal E a segunda aí, a mulher do Cristo Quem não se lembra aí da mulher do Cristo? É, a mulher, ela era a loira do Cristo Você passava ali, ó, outra história muito conhecida Quem nunca passou ali E observou uma mulher toda loira vestida de branco A loira do Cristo Era uma mulher bem real, assim Muitas das vezes foi usada Pelos pais para Até, tipo assim, criar pânico, né? Nas crianças, né? A loira do Cristo Aí eu lembro, pessoal Lembrei que eu era aí É mais jovem Onde a gente passava ali no Cristo Ali você via aquela mulher lá A loira do Cristo, né? Você lembra, pessoal? Vamos lá, pessoal Chá com tritas especial Presidente Prudente O povo aí do Ana Jacinta É, o pessoal aí do Ana Jacinta Ao falarmos aí de bairros aí De Presidente Prudente Logo pensamos aí no conjunto habitacional aí Ana Jacinta Rapaz do céu Longe, hein? É outra cidade? Olha a plaquinha aí A do Ana Jacinta ficou aí, ó É o Chá com tretas Especial Prudente Especial Presidente Prudente O povo do Ana Jacinta Hoje aí O Ana Jacinta aí é uma cidade, né, gente? É, pessoal O Ana Jacinta é uma cidade Vamos lá, pessoal Chá com tretas Dê um like Corre lá Ative o sininho Ative o sininho Corre lá A gente vai estar trazendo aí, ó Mais séries aí De Presidente Prudente Falando mais curiosidades, hein? Um forte abraço Bora lá